Eu me chamo Luciano Andrade Silva, eu tenho 29 anos, eu entrei na São Judas, né, o meu primeiro contato com a São Judas. Na verdade eu já conheço, né, por ser nascido no bairro do Butantã, já conheço, eu vi a unidade do Butantã surgindo, né. E no ano de 2013, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, e eu consegui uma vaga para trabalhar de controlador de acesso terceirizado na Universidade de São Judas Butantã, né, eu tenho até uma foto aqui do meu tempo de segurança, e permaneci por 4 anos e meio como segurança terceirizado, sempre pensando que um dia eu conseguiria uma vaga na São Judas e ia conseguir realizar o meu sonho, né, que é concluir os meus estudos, né, eu nunca tive condições financeiras de continuar os meus estudos, né, após o término do ensino médio, e foi aí em 2017, em novembro de 2017, quando eu consegui uma vaga na sala dos professores da unidade Butantã, e comecei a trilhar minha história dentro da São Judas agora como funcionário da São Judas, desde 2017. Estou seguindo na São Judas até hoje, eu posso falar que a São Judas é a minha família, porque na São Judas eu construí a minha família pessoal, hoje eu sou pai de duas meninas lindas, e estou realizando o meu maior sonho dentro da universidade, que é terminar os estudos, né. Hoje eu estou no quarto semestre do curso de Direito, e pretendo, né, terminar os estudos, e seguir aí junto com a São Judas até Deus me permitir. Essa é a minha história, eu me chamo Luciano.